Bem amigos, aqui a bordo da Fiat Strada modelo 2024, essa aqui é a versão Hent, que é o logotipo Hent, com o motor 1.0 turbo. Então como que anda essa picape compacta, o carro mais vendido do Brasil? Bem meus amigos, antes de mais nada tenho que dizer que é o carro mais vendido do Brasil, não exatamente nessa versão, porque ela tem a versão cabine simples, endurance, com motor 1.3 aspirado, que assim é o que mais responde, é um carro comercial. Essa aqui tem uma pegada legal, porque ela é um carro, digamos, mais versátil, utilitário. O que quer dizer, é um carro bom para você ter, para utilizar no seu trabalho, tem uma caçamba muito boa, como mostrei, tem também o motor 1.0 turbo, que garante uma ótima dirigibilidade, muito prazer ao dirigir. Esse motor tem 130 cavalos de potência etanol, 125 gasolina, que é o que eu estou abastecido neste momento. E o que é legal, legal mesmo, é isso, é um carro que ele não perde fôlego, é incrível. Estou aqui, vou dar uma aceleradinha, responde, francamente responde, olha. Hihihihi, muito bom. E outra coisa, além disso, ela conta com o modo Sport, que uma novidade na linha 2024, que o modo Sport que antes ficava aqui, passou para cá. Aí eu venho aqui, liguei o modo Sport, ela vai e escalona de forma diferenciada as simuladas marchas. Por que eu estou falando simuladas? Porque esse aqui é um veículo que ele tem câmbio automático do tipo CVT, que simula sete marchas. É um câmbio bastante interessante, acho que ficou um casamento muito legal. Ó, vamos lá. Olha só como é que é espertinha. Hihihihi. Ai, ai, ai. Anda bem demais, meus amigos. Fiat Strada com motor 1.0 turbo, era o que faltava. Precisou a Chevrola lançar a Montana com motor 1.2 turbo, para ir a Stellantis botar o motor 1.0. Motor que está na Strada, está no Pulse, está no Fastback, está também agora no Peugeot 208, Citroën C3, está em larga escala. Esse motor é um motor que eu considero muito bom, muito espertinho. E ele concilia duas coisas. Primeiro, como eu mostrei, ele tem esse prazer ao dirigir que ele te oferece, que eu acho bastante justo. Outra coisa que eu acredito ser muito bom, é que é um motor que tem potencial de ser econômico. Eu vou frisar bem, potencial. Por quê? De acordo com como você dirige, ela vai andar mais ou menos. Por exemplo, eu estou aqui rodando, primeiro os números, né? Vamos aos números, Tiago. Segundo, em metro teste, ela faz com gasolina na cidade, 12.1. Na estrada, com etanol, ou melhor dizendo, na cidade com etanol, 8.3. Na estrada, 9.4 com etanol, 13.2. E aí, o que acontece? Olha só, eu vou aqui conferir como que eu estou no momento. Estou pegando um trecho mais de... um trecho urbano, né? Deixa eu tirar aqui do esporte, que eu não estou necessitando nesse momento, apesar que é bem legal. 9.7, ou seja, estou bem abaixo, estou com gasolina, estou abaixo do que diz o teste. E aí é aquilo, você viu que eu fiz uma aceleração, então se você pisar bem, ela vai responder e vai beber. Então, na estrada, 9.7. E eu fiz, na cidade, com gasolina, com este carro, 9. Também abaixo, bem abaixo do esperado. E também com etanol foi a mesma coisa. Então, resumo, é um carro que eu acho que ele tem o potencial de ser econômico, mas na prática não é econômico, de acordo com a forma que você dirige. Então, se você arranca e para muito, acelera, freia bastante, pega congestionamento, vai acabar sim bebendo mais. Aí talvez o motor 1.3 pode ser uma opção mais econômica, se você procura esse quesito. Mas não ache que é um motor beberrão. Motor muito bom, motor em alumínio, três cilindros. É um motor que eu conheço bastante e recomendo. Não conheço nenhum problema relacionado com o problema de peça, desgaste, até onde seja o motor que está referendado. Agora, não só de motor vive a caminhonete. Essa caminhonete, como é que é a suspensão? Eu acho a suspensão dela muito agradável. Ela tem independente na frente, eixo de torção atrás. E aí nós temos, então, um veículo que ele tem um comportamento muito agradável. Filtra bem as irregularidades do solo, e atrás que tem um sistema eixo rígido, é bom para você carregar coisa. Então, assim, une o melhor dos dois mundos, verdade seja dita. Então, nesse aspecto, cara, eu achei muito feliz a Fiat com esse casamento, com essa estrutura e manter isso, né? Que é um conjunto que já tinha, né? E agora foi mantido. Isso aí, achei bacana. Você se reparou? Dá uma voltada aqui no vídeo, passou uma estrada de teste aqui junto com a Rampage. Volta aqui em poucos segundos que você vai ver. Aí é. Meus amigos, Fiat Strada, 1.0 Turbo, experiência de dirigir, gostei bastante. Agora, os pontos negativos. Olha, eu acho que a Fiat Strada peca por não oferecer equipamentos de segurança mais avançados. Coisa que, por exemplo, a Montana tem. Então, olha só o que acontece. Eu acho que a Fiat, entre outras coisas simples, alerta de ponto cego não tem. Esse carro vem com controle de tração e estabilidade, 4 airbags, assistentes de partida em rampa. Mas, a Fiat tinha que oferecer um alerta de ponto cego. A versão top de linha que é essa aqui, poderia ter um outro item a mais, como por exemplo, um recurso de você conseguir alerta e frenagem autônoma de emergência, 6 airbags. Então, são esses itens que eu acredito que a Stellantis precisa melhorar na Fiat Strada, questão de segurança. Além disso, a Strada, ela recebeu uma nota baixíssima no Latin Cap. O Latin Cap, né, vamos combinar. Também tem feito muita coisa que a gente tem ficado atrás, né, um pé atrás, como que funciona, né. Aí, a gente fica com o pé atrás com o Latin Cap? Fica. Mas, por outro lado, o veículo não obteve a segurança neste instituto. A Stellantis tem um departamento que faz test drive, faz crash test nos carros. Ela assegura que toda a sua estrutura do veículo é adequada. Então, o que que acontece? Eu fico bastante ressabiado porque tem esse, o que a Fiat Stellantis faz, fala, e tem o resultado, um deles, feito pelo Latin Cap, que foi negativo. Então, a gente fica na dúvida. Nem falo assim, o Latin Cap é 100% correto, tá tudo ok. Nem falo também que a Fiat tá errada. Então, assim, fico com o pé atrás. E aí, então, enquanto pessoa que atua na área, jornalista automotivo, influenciador automotivo, cara, a Fiat tem que se posicionar de forma que? Oferecer mais itens. Então, bota lá seis airbags, bota mais itens de segurança, melhora, que aí acaba com essa dúvida de vez. Então, esse é um aspecto que eu acho que é o temeroso em relação à estrada. E justamente, um aspecto fundamental, né, que é o que estamos dizendo, né, segurança. Todo mundo quer e precisa de segurança. Ter carros mais seguros, isso é o que a gente precisa. Bem, amigos, Fiat Strada, rente, turbo, modelo 2024, motor 1.0 turbo, 130 cavalos de potência. Segundo a Fiat, faz de 0 a 100, 9.5 segundos. E nós vamos ver agora. Agora, vou botar aqui no drive, vou ligar o modo esporte, vou também desabilitar o controle de tração e estabilidade. E aí, vou ficar, então, com o carro à disposição. Então, bora ver aí como é que é. Então. Oi. 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 E aí, meus amigos, 9.5 de velocidade 0 a 100, 9.5, que eu tenho feito um pouco mais do que isso. Então, Thiago, Fiat Strada, o que você acha, cara? É um carro que ele é justo ser o veículo mais vendido do Brasil. Eu acho que é um carro bastante interessante, tem um preço adequado, preço justo ao que se propõe. Essa aqui é uma versão, versão rente, com apelo mais aventureiro, para quem quer um carro de entusiasta, para ter o carro por si, para curtir também, ter a possibilidade de levar suas coisas. Agora, o veículo tem as versões de entrada, versões cabine simples, tem a cabine dupla, que ela é sem todos os recursos, a Freedom. Então, é um veículo muito, que eu acredito que cumpre o que se propõe, e por conta disso, é o carro mais vendido do Brasil. Na minha opinião, justo. É um carro ótimo para você ter para trabalhar, ótimo para você ter um carro único para trabalho e também lazer em casa. Então, por isso, cara, eu acredito sim que o veículo que é a Fiat Strada é sim uma opção boa de compra e agrada muito. Agora, como eu estou 1.0, então, cara, ficou muito gostoso dirigir. Fiat Strada é sim uma opção boa de compra e agrada muito 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 boa.